Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Que ótimo saber que todos estão bem! Eu sou a Pro Lívia, aqui do Seio Marinho José e faço parte do Instituto Antissolidados. Espero que vocês estejam muito bem, crianças. Logo, logo, todos nós estaremos juntos. Hoje, a Pro contará a história... Hum, que história, Pro Lívia! A Chapeuzinho Vermelho. Isto mesmo! Olha a Chapeuzinho aqui. Vamos dar início? Vamos lá! Em um pequeno vilarejo, isso mesmo, um pequenino vilarejo, à margem de uma floresta, vivia uma garotinha muito, muito gentil. Que estava sempre disposta a ajudar, a agradar todo mundo que estivesse ao seu redor. Há algum tempo, sua querida vovó, olha só, a vovó lhe dera um capuz. Isto mesmo! A vovó deu um capuz. Para a linda menina, o capuz da cor vermelha. Isto mesmo! E a garota passou a usar constantemente, todo dia. Por isso, as pessoas do vilarejo a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Isto mesmo! Olha só aqui! A Chapeuzinho Vermelho com o seu capuz, que a vovó tinha feito e dado para ela. Um belo dia, a mamãe da Chapeuzinho Vermelho preparou uma cesta, isso mesmo, uma cesta de doce. E pediu para a menina levar para a vovó, pois a vovó, ela estava doente, muito doente. A mãe da Chapeuzinho disse, Chapeuzinho, leve essa cesta de doce para a sua vovó, pois ela vai ficar muito contente com essas gozeimas que tem. Além disso, Chapeuzinho Vermelho, não esqueça de levar o álcool em gel para higienizar as mãos ao entregar os doces para a vovó. E assim foi feito. Porém, antes de sair, a mamãe da Chapeuzinho Vermelho disse, Tome cuidado na floresta, não fale com o estranho e não se esqueça que na floresta tem um lobo. A Chapeuzinho Vermelho disse que ia tomar total cuidado, que ia ter muito cuidado. A menina se despediu da mãe e foi cantando em direção à casa da pola. Vamos passear na floresta, vamos passear na floresta. E ela acabou se esquecendo de tudo, tudo, tudo que sua mãe havia lhe recomendado. Cuidado com o normal, não converse com estranhos. E ao se deparar com muitas, muitas e muitas flores coloridas, pensou que sua avó também pudesse gostar de ver e receber. Enquanto ela colhia as flores, quem apareceu? Hum, olha só quem apareceu enquanto ela fazia a colheita das flores. Olá, linda menina, o que faz por aqui? Perguntou o lobo, aproximando-se cada vez mais da Chapeuzinho Vermelho. Estou colhendo flores para minha avó, respondeu a garota. E onde sua avó mora, linda menina? Do outro lado da floresta. Estou levando uma cesta de doce, porque ela está muito doente. Então, o lobo mal se despediu da Chapeuzinho Vermelho, que estava colhendo as flores, e dirigiu-se correndo para a casa da vovó. Olha o lobo para a casa da vovó correndo. O que o lobo vai fazer? Olha só, ao chegar, ele imitou, ao chegar na casa da vovó, ele imitou a voz da menina e pediu para entrar. Vovó, eu posso entrar? A vovó deixou sem desconfiar, e o lobo, o lobo entrou na casa. Está visto mesmo, e ele estava se preparando para engolir a vovó quando escutou a Chapeuzinho chegando. Então, ele trancou a vovó dentro do guarda-roupa, vestiu a camisola da vovó, a toca, deitou-se na cama, esperando pela menina. Ah, lobo, lobo, lobo. Ao entrar, Chapeuzinho estranhou as feições da sua avó. O que é feições? O olhar da vovó, a boca da vovó, a orelha da vovó. Vovó, que olhos grandes você tem? Engagou a menina. É para te ver melhor, respondeu o lobo imitando a voz da vovó. Vovó, vovó, que nariz grandes você tem? É para te cheirar essas lindas flores que você trouxe para mim. Vovó, que boca grande você tem? É para te comer, gritou o lobo. Saltando em direção da menina e a menina fugiu, correndo para a floresta. Socorro, 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 socorro. E encontrou um caçador. Um caçador que ouviu os gritos do Chapeuzinho vermelho. E o lobo, que na hora que percebeu que tinha um caçador, ele correu, 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 correu. E foi embora e nunca mais apareceu por ali. E nisso, a vovó, o caçador e a Chapeuzinho sentaram suas mesas, comeram seus doces gostosos. E antes disso, ele abriu a porta porque a vovó estava dentro do armário. E após isso, todo mundo comeu os docinhos que a vovó, que a Chapeuzinho vermelho trouxe em sua cesta. E a vovó e a Chapeuzinho foram salva pelo grande caçador. E todos viveram felizes para sempre. E o lobo nunca mais apareceu. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau.